Nome real de ALF. Seu nome real era Gordon Sun-Lai Problemas de Gravação. Os técnicos frequentemente tinham dificuldades com o boneco de ALF durante as filmagens devido a sua complexidade técnica Família Tanner. A Família Tanner é composta por Willy, Kat, Win, Brian e Luqui, o gato spin-offs. A ALF gerou um spin-off em desenho animado chamado ALF. Tiane Maté de séries participações especiais. A série apresentou várias participações especiais de celebridades, como Ray Charles, Kurt Reynolds e Joey Laurence finais alternativos. Havia vários finais alternativos considerados para o final da série popularidade. A ALF foi uma das séries de maior sucesso da década de 80 rebote. Em 2018, houve rumores de um possível rebote da série, mas até agora nada foi confirmado merchandising. A ALF gerou uma série de produtos de merchandising, incluindo bonecos, roupas e jogos de vídeo dublagem internacional. A série foi dublada em muitos idiomas diferentes, para ser transmitida em todo o mundo inspiração para outras séries. A ALF serviu de inspiração.